Música Olá, proprietários de veículos com placas com finais 4, 5 e 6 têm até o dia 11 de abril para pagar o IPVA com desconto de 5%. Após essa data, o imposto poderá ser pago com 3% de desconto até o dia 20. As reduções só valem para pagamentos realizados em cota única. Do dia 21 até o último dia útil do mês, dia 29, o pagamento será integral e sem desconto. Após essa data, o imposto terá acréscimo de juros e multas. Em live realizada na noite desta terça-feira no Facebook, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, falou pela primeira vez sobre sua desistência de se candidatar ao governo do Estado em oposição ao atual governador Mauro Mendes, candidato à reeleição. Segundo Pinheiro, foi a decisão mais difícil da sua vida. Foi a decisão política mais difícil da minha vida. Pena que ficou tudo muito em cima da hora. Começou a me bater uma angústia, porque a minha família inteira eu não queria. coisa de família, coisa de família. Mas eu queria, eu sou do enfrentamento, eu sou do empate, eu sou do debate. Falei, olha, eu decidi, eu quero ser candidato. E o Paulinho já tinha falado comigo, eu iria me filiar ao Solidariedade. Mas naquele momento seria uma traição ao meu partido, ao MDB. E foi tudo muito em cima da hora. Não deu para preparar. A pesquisa indo bem, o nosso nome muito pouco conhecido no interiorzão, mas a pesquisa nos colocando em segundo lugar, quando tirava o nome do Wellington. Logo atrás do Wellington vinha Emmanuel Pinheiro, o prefeito de Cuiabá. Então, muito obrigado ao povo de Mato Grosso. Muito obrigado às lideranças políticas, comunitárias, sociais. A todos que me receberam com carinho, com afago, com grande abraço, com esperança, com incentivo. Mesmo aqueles que não concordavam, mesmo aqueles que criticaram, valeu a pena. Acesse nossas plataformas digitais. Curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!